O palco, o sétimo grupo, portanto, do Pico, é o último grupo do Pico, é o grupo folclórico da Casa do Povo de São João, foi fundado no dia 7 de agosto de 1993. Gosto muito deste bocado de prosa, e agora parece que ainda os ouço a caminhar na madrugada, os passos firmes das albarcas ressoando no caminho. Voltaram de manhã andando por caminhos poderosos, as canecas a testada de leite, suspensas da foice e do bordão a calejar os ombros. Escreveu Fernando Melo, já falecido, um filho de São João. O leite era e ainda é, para o queijo famoso, excelente, para um arito de sonho, há um verdelho fantástico, em louvor da Madalena, cidade do Rio. O queijo各位 fala oação Honors O queijo ovelha das albaras, é um honor passado, é um honor passado, a grande pelo comunista, é um honor側 das albaras, Consoado, bem-voizinho, para o mato e a almoçar A ganhar um dinheirinho, para a família sustentar Oh pastores, oh pastores, vais um dia iniciado Oh pastores, oh pastores, vai bem o modo dado Pela madrugada tento, quando a minha amada vem Deixa o mar, deixa o mar, deixa o mar, deixa o mar, deixa o mar Os amigos com seu talento, as ideias tinham velas Intentaram moídos de vento, e muitos gozos de mar Oh pastores, oh pastores, vais um dia iniciado Oh pastores, oh pastores, vai bem o vosso dado Foi a entrada do grupo folclórico da Casa do Pobre São João Primeiro número, a vão bailar um bairro velho O Matias Leal, muito conhecido em várias ilhas dos Açores E com derivações muito acentuadas de ilha para ilha É matizado de ironia e imordancidade Arremessos de crítica e alusões revisteiras Pergunta-se, terá existido o Matias Leal? Essa figura é possível Vamos presenciar o Matias Leal O Matias Leal, toda a noite a pouco O Ratão na boca e no pau matou O Matias Leal, o Matias Leal, Matias Leal Como nem Matisse, também não, não Matisse. Tenho um jafariz... Tenho um jafariz... Tenho meu amor a minha fila o nariz... Matisse, Matisse. Tenho a pinca de forma... Tenho a pinca de forma... Tenho a pinta de forma... Tenho a circular na porta... Tenho a circular na porta... Suda a noite... Grita que filha a mãe, fa-la-la-la-la... A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, bem-vindo, Senhor, vai tocar a bem-vainhada, a bem-vindade do Senhor, vai tocar a bem-vainhada, a bem-vindade do Senhor. Em da guerra que cheguei, mais seguro, não pude vir, em da guerra que cheguei, mais seguro, não pude vir, em vinda ao amor da paz, que ficaram a dormir, em vinda ao amor da paz, que ficaram a dormir. Todo homem que é do pico, no andar é conhecido, todo homem que é do pico, no andar é conhecido, anda na ponta do pé, e o cu das calças caído, anda na ponta do pé, e o cu das calças caído. Música 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 Para a apresentação, para a atuação do grupo do Pico, a nossa sabarina, Música 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 Música